Muito humor, um casamento cheio de mistérios, uma missão espacial que marcou a história e altas doses de ação. A Netflix preparou uma semana cheia de surpresas. Vamos conferir. Apresentada pela dupla de humoristas Shidori, a série japonesa seria cômico se não fosse trágico. Chega a terceira temporada na Netflix nesta terça-feira, combinando comédia e drama. Nela a brincadeira precisa ser engraçada, senão tem eliminação. Talentos do humor japonês, situações de pura confusão e desafios dramáticos deixam tudo ainda mais envolvente para quem está assistindo. Com direito a momentos profundos das relações humanas, dificuldades da vida moderna e busca pela felicidade. O casamento luxuoso de uma jovem passa por um dilema. Ela está dividida entre a felicidade de se casar com o homem que ama e a pressão de se encaixar na família de uma renomada escritora. Na minissérie O Casal Perfeito, que estreia quinta-feira na Netflix, drama e mistério se encontram em meio a acontecimentos inesperados, incluindo a morte de uma pessoa na ilha e um diário antigo. Emocionante e angustiante, esta foi a história de uma das viagens mais famosas da exploração espacial. O documentário Apolo 13, Sobrevivendo no Espaço, é outro destaque de quinta-feira no streaming. O objetivo original da viagem era realizar o terceiro pouso tripulado dos Estados Unidos na Lua. Mas tudo foi marcado por um grave incidente a bordo da nave. Filmagens originais da missão, entrevistas com os astronautas e com os controladores de voo da NASA, são alguns dos detalhes que ajudam a reconstruir uma luta intensa pela sobrevivência. Na sexta-feira estreia na Netflix, Rebel Ridge, filme original da plataforma, repleto de ação. Um ex-fuzileiro naval luta para enfrentar uma rede de corrupção em uma pequena cidade. Mas ao tentar pagar a fiança de um primo, ele se vê em um impasse violento com o chefe de polícia local. Então eu pensei, e se a gente só for embora? Agora tá falando a minha amiga. Só que é melhor não. Com novidades para todos os gostos, a semana da Netflix promete. E se você quer mais informações sobre o que foi preparado pelo streaming, já sabe. Acesse olhardigital.com.br e confira. Acesse olhardigital.com.br e confira.